Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Ai 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 mano! O que acontece Alexandre? Educare Explorer Hoje especial Palermo Sorro da Cicerrano E dó aqui um bar de vinhos Especialíssimo para a gente Muito legal! Não estou vendo ninguém Essa saída noturna é ideal Com amigos, com namorado ou namorada Sozinhos, vale tudo aqui E obviamente para começar o vídeo bem Já deixa o like Exato! Bota o dedo no like Que eu quero ver Se inscreva aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo E obviamente siga com a gente no Insta também Porque toda semana lá tem vídeo novo E a cada 2 semanas tem 2 vídeos por semana Sim! Me faça um favor Avisem para o pessoal do DOC Quando vocês vierem aqui que vocês vieram pelo vídeo Da Educare Explorer Exatamente! A gente ganha o que? A gente ganha valor! Bora para o vídeo! Tchau! Chega mais? Chega mais? Chegamos juntos então! É nóis! Onde é que a gente está hoje? Onde é que a gente está agora? O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos dar uma passeadinha na Praça Serrano Para mostrar um pouquinho como é que é essa feira A noite e depois nós vamos jantar Com o patrocínio! Vamos tomar uns vinhos hoje! Vamos tomar vinho! Noite de Vinicius! Uma delícia! Essa feira é Vini! Funciona maravilhosa pessoal! Tem de tudo! Tudo que você pode imaginar Pode pagar com cartão, dinheiro, bitcoins, não sei E funciona de sexta, sábado e domingo, feriados E até o horário que for, acho que até 8, 9 da noite Eu acho né? Isso! O dia inteiro até as 8 da noite Baixa um pouquinho quando chove Mas é para estar todo final de semana aqui Bem legal! É muito alegre porque ela junta todo esse pessoal Que vem para os bares, estrangeiros Então tem uma onda super cool! Praça Serrano, gurizada! Olha só! Isso aqui como praça não é nada A praça é horrível, mas como ponto de referência Como significado né? É um dos principais pontes de Buenos Aires Isso aqui é o ponte boêmio né? Boêmio, divertivo, alegre É, todos os principais bares e baladas Estão nesses arrededores aqui E vale muito a pena vir É impossível vir para Buenos Aires E não vir nesse ponte aqui Inclusive está cheio de gringos aqui também né? Muito! Não só brasileiro, americano, francês Enfim, todo mundo, todo mundo está aqui Beleza! Olha na rua que tem aquela hamburgueria maravilhosa Burger Joint! Exatamente! Burger Joint é muito legal Exatamente! E foi taxado como um dos maiores do mundo Exato! Está entre os dez do mundo Muito legal cara Agora vamos então conhecer um desses bares aí Bora lá! Que convidou a gente Para dar o rolê e tomar uns vinhos com eles Bora lá! Olá que tal como andam? Meu nome é Lonza Estou aqui em Dog Bar de Vinos Este lugar é um lugar de vinos muito descontracturado Donde podes venir a provar diferentes vinos por copa Em Barra Hacemos uma mini degustação Para que podes elegir o vinos que mais te gusta E é um lugar muito tranquilo Muito lindo Para comer rico E tomar casitas ricas também Música 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 Mano Que coisa genial É um conceito de tipo um bar de vinho Que como o próprio dono disse pra gente né É uma cervejaria só que de vinho Exatamente! Tu pode vir aqui pegar o vinho que tu quiser Tender de vinhos super acessíveis baratos mesmo Sim Até vinhos ultra tops assim Que são caríssimos Mas cara Esse conceito de poder tomar vinho por copa Por taça né Ou realmente pedir uma garrafa Que a gente fez aqui Eles te levam por um recorrido assim De todos os vinhos que eles oferecem Os mais recomendados e tal E tu vai escolhendo ali É muito legal E eu achei esse conceito genial Porque ele é leve e solto E tipo não te prende a nada Geralmente o mundo do vinho é um pouco fechado né Exato! É mais informal Mais estruturado O pessoal se aproximar E não ser aquela coisa elitista Do vinho Que as vezes tem né Uma coisa bem informal Bem legal Bem... Super espontânea É! E esse é o tipo de coisa que eu valorizo o Buenos Aires aqui Porque tipo Cara Um negócio assim cara Só é possível aqui sabe Exato! O que eu gostei daqui É justamente o... Que a gente não tem uma estrutura Então É tudo muito aberto É tudo muito gostoso Não é caro Vocês podem vir tranquilos aqui Vai ser... Tem vinho que começa de 110 pesos a copa hoje Então a gente tá falando disso em junho Meio de junho de 2019 É... Vai ter garrafa a partir de... Eu acho... 350 pesos São... Não é caro São vinhos muito velhos 50 reais de uma garrafa de vinho Exato! Um vinho bom Se ele for nada... Não é vinho de marca Que você vai encontrar no chino São vinhos que... Eles estão fazendo uma seleção Ah... É um bar que iniciou há pouco tempo Então... E o ambiente real né? Muito legal E quem... Assim... Vai ter muita mulherada Ou seja... Os meninos que querem caçar Que vêm pra cá caçar Qualquer... 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 Ah... Tem... Tem... Tem copa? Ah... Não... 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 Bom gente... Esse aqui é o Educar Explore Cumprindo o seu papel de mapa secreto de Buenos Aires Dessa vez é a primeira vez que a gente tá sendo patrocinado Exatamente Graças... Muitíssimas graças Doc E... Cara... É muito legal Esse conceito que a gente tem de mostrar o que vocês não conhecem de Buenos Aires Isso é coisa que a gente nem conhecido a gente descobriu há pouco E a gente quer realmente mostrar o mapa secreto de Buenos Aires Mostrar o Doc aqui pra vocês Que... Como a gente conhece esse conceito de bar de vinhos tranquilo Tipo... O preço de uma cervejaria Você vem tomar vinho É muito bom Principalmente agora no invernito né? Sim... Exatamente... Então sabe que a gente não tem erro É sempre um dos melhores lugares e um dos melhores pontos Pode crer... Bora passear né Vino? Bora passear! Sim, para cerrar Para cerrar Para cerrar Bueno, así que... Bueno, así que los esperamos acá Estamos en el corazón de palermosojos a 2 cuadras de Plaga Serrano Así que los invitamos a que vengan a tomar unos ricos vinos con nosotros Abrimos todos los días, menos los lunes Desde las seis de la tarde, hasta el cierre e até as oito e meia temos happy hour, não só em vinos, mas também em tragos e em cervezas. A gente se vê, um abraço e uma linda semana de noite. E vinho! E vinho a todos, eita, tchau!